Música Ai, não, é fria! Fuge! Música Primo, tem como você me ajudar? Meu chuveiro queimou, a água tá muito gelada Mas você vem agora, tô atrasada Tá bom, te espero Ô, primo! Pode entrar, primo Tá entrando Aí, primo, o chuveiro queimou, você consegue arrumar? É mole pra nós Música 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 Terminei, primo Ufa, chuveiro funcionando, água quentinha, ó Ai, primo, muito obrigado, você é o melhor Obrigado nada, primo, é 50 reais 50 reais? É, 50 reais Tá muito caro Ah, tem meus gastos, né? Não tem outra forma de fazer esse pagamento, não? Outra forma de pagamento? Ah, é se eu deixar você dar uma olhadinha Uma olhadinha? Uhum Uma olhadinha ao top, hein? Então tá bom Que que foi isso? Uma molhadinha, ué Eu disse uma olhadinha e não uma molhadinha É, confundi Mas valeu a pena Ei, ei Valeu a pena Ei, ei Sonho meu Atrás da fé de rosa Só não vai quem já morreu Aham Aham Aham